A próxima aqui chama-se A Bença. A Bença fala de coisas que, até hoje, a gente tem aquelas coisas, né? De vez em quando a gente sonha com alguns lugares, e a impressão que eu tenho é que quase toda noite eu passo em alguns lugares. Eu vou naquele lugar, eu tenho essa impressão. E nesse lugar aqui, dessa música, que é a fazenda da minha avó, Florecida, quase toda noite eu vou lá. Então, a Bença. É um cavalo meu, rédea e punhal, retrato dela de cabeceira. Ah, lembrança atrás, crescer do céu. 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 A velha penteadeira, a mão de costureira, barulho do motora, e o rumo do mar. Ah, lembrança atrás, crescer do céu. Que conversa ali na sala, fogão, panela, praza. Estrada que sonhei, a vida muda Abenção, Deus abençoe a benção Abenção, Deus abençoe a benção Camela de madeira, amor de lavadeira O vale é o Senhor a mim Conversa ali na sala Fogão para a bela causa Estrada que subia Abenção, Deus abençoe a benção Abenção, Deus abençoe a benção Abenção, Senhor te guarda a benção Abenção, Deus abençoe a benção Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.